e aí amigos tudo bem com vocês nesse vídeo vou estar mostrando aqui a segunda etapa do método de indução e depois do quinto dia vou estar mostrando pra vocês aqui como está aí como concluir essa divisão então galera se você gosta de compartilhar o seu like se inscreve no canal galera compartilha ajuda a enxergar a minha escrita ainda esse ano é isso aí galera vamos pro vídeo que a caixa com o módulo que o módulo vazio no qual vou colocar o módulo aqui a velha jantar é rodando aí galera deve estar atrás de ser misto então é isso vou estar colocando o módulo nesse ninho vazio e está mudando na caixa de local já deixei aqui ó preparado aqui ó os potes e uma tirinha de ceramista e agora vamos desconectar aqui o módulo vou estar mostrando aqui antes pra vocês aqui como é que está melhor aí galera elas preencheram aí um envólucro no espaço vazio estão deixaram bem fechado eu estava fazendo aqui a alimentação artificial agora só separar aqui o módulo aí galera já consegui retirar aqui o módulo falei como está o enxergar aí esse é o enxergar minha mãe né vou estar mudando de local vou estar agora colocar o módulo aqui encaixa certinho aqui nesse caixa vazio vou só tirar aqui um pouco desse ciro tá colocando aqui na entrada da caixa que vai receber o módulo colocando aqui na entrada para facilitar o reconhecimento aí galera pronto já encaixei aqui daqui aqui é a caixa mãe vou estar levando para outro local aí galera um detalhe que eu esqueci de falar é que vocês podem ver esse sobrinho não encaixa bem tá colocando aí uma fita mas as abelhas que provavelmente vão entrar naquela dela naquela frecha de cima devido da entrada anteriormente ser na parte de cima galera mas não tem problema depois vou estar organizando tudo galera e é isso aí galera essa é a segunda etapa agora é só esperar o desenvolvimento dela vou continuar alimentando façã seremista se você gostou deixe o like e se inscreva no canal tamo junto tchau 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 tchau